Fala pessoal, eu sou Henrique Master e vocês estão no canal Gold Games e agora eu tô trazendo mais um jogo da Steam que na data desse vídeo é lançamento, que é o Dazement, que é um jogo de construção em 2D, é um gráfico bem fraquinho, mas é até legal para quem gosta desse tipo de jogo. Deixa eu verificar se eu tirei ele. Eu vou começar do começo, porque ele é inglês e é difícil entender ele no começo, na verdade eu ainda tô no começo, ah não, tem essas explicações, ah pulei com espaço, enter, sei lá. Ah, ensinando, mas em inglês não adianta nada, mas eu lembro mais ou menos o que eu tenho que fazer. Eu não entendo nada, tem essa salva. Olha, sala vazia, constrói, 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 não quero deletar, quero saber o que eu tenho que fazer. O mais importante, o Grunter não pode morrer, que no caso é o maluquinho aqui. O segundo mais importante, Kenny não pode morrer. Coloque em Sales Hall para vender. Ah, não sei. Build ROM agora apareceu. Aí, agora eles deixam eu comprar. Ah, uma sala para vender. Instalar um gerador de força. Você pode instalar isso em qualquer AMP ROM. O que é AMP ROM, o que é AMP ROM. Aqui é uma garagem. Vamos construir aqui o gerador de força. O bom é isso, ele é bem intuitivo. Acho que não é intuitivo que eu queria dizer não, mas tanto faz. Colocar GROW BOX. Produção GROW BOX. Agora tem que colocar alguém para produzir. Vai ser você. Peguei esse aqui e coloco para vender. Nas séries. Nossa, já chegou a gente. Vamos ver se a pessoa fica irritada de esperar. Olha. Ele já está doente. Está cansado de fazer isso. E aí, doido? Não, é isso aí. Vamos ver. Vamos ver. Olha. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha, deixa eu ver aqui. Não tem storage space Como é que eu passei? Vender dois... Negócios Ele está produzindo, mas não fica pronto nunca Vender dois... Dois filbrados E é que eu já tinha passado por isso Segundo, vou fazer um Storage World Box Vamos ver Lógico que... Agora ele está produzindo Lógico que vai ter mais coisa para produzir que eu não vou saber Eu não vou saber não Você não vai saber Você vai ter que aprender sozinho Porque aqui eu só vou mostrar essa parte básica que eu aprendi Mas aprendendo isso aqui Você constrói, destrói, compra e vende O resto você aprende Fica mais fácil Não vou ficar aqui não, vou ficar no Stock Podia ficar os dois aqui Ah, eu acho que teria que construir outra caixa Será que tem como? Não 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 deixa eu construir nada Pelo menos dá um parênteses Não, não quero vender não Não, não quero vender não Pronto 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 Enquanto eu vendo um Ele produz outro Outro Enquanto certeza o jogo roda em qualquer PC Com esse gráfico aqui pode estar usando até o Windows XP Beleza, falou Ó, tem que vender 5 775 do dinheiro Os dois parece que tá começado Parece que não tem que ter começado Ó, última venda Parece que surgiu o próximo bilhetinho Acho que é construir o quarto Doido? Não Vamos ficar aí desaguleirando, ninguém entende Agora eu já sei que ele construiu Quarto Na verdade eu sou do sofá Tá doido Nossa, tô distante, ó Espera aí Nossa Passa mil de vendas Mil de dinheiro Agora tá fluindo, tô começando a gostar Pro pocket money Vou fazer um cofre Um cofre Três 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 Mais três salas Como que eu compro mais salas? Isso aqui é a garagem Ah, acho que deve ser aqui ó Mais uma só Mais uma só Mais uma só Três salas Três salas Beleza Passa no ar Holes Agora guarda o dinheiro Agora guarda o dinheiro O bom que ele constrói só... Nossa, três mil É, não vai dar não Não vai dar não Não vai dar não Ah não, ele guarda três mil aí Custa cento e vinte e cinco Passa mil e cento de dinheiro Tranquilo Ah, o maluco foi descansar sozinho Mas eu vi o maluquinho aqui Deixa eu ver se é o salu O cara tá só vendendo e tá ficando cansado Não, acho que agora já era Não tem mais o que Deixa eu ver Put... Colocar... Não Colocar numa sala trancada? Que que é isso? Stave Sala trancada deve ser tipo um cofre Acho que acabou, agora daqui é só um pouquinho Tchau Então é isso galera Se gostou, deixa o seu gostei E valeu, falou, tchau